Fala, artistas maravilhosos! Tudo bem com vocês? Meu nome é Thalita Leferi e tá começando exatamente mais um Unride Talks aqui na Unride. A oportunidade de vocês conhecerem o nosso instrutor novo, a gente também aprofundar um pouquinho mais sobre a carreira desse instrutor e de contar um pouquinho sobre o curso, o que você vai aproveitar, pra onde você pode ir e o melhor, quais casadinhas de curso dá pra você fazer aí na Unride e aprimorar ainda mais os seus conhecimentos maravilhosos na arte digital. O nosso novo instrutor, nem tá aqui no Brasil, gente, a gente tá falando confuso horário, porque agora a gente é chique, entendeu? A gente agora é um negócio do internacional, viva a internet! Nosso instrutor novo, maravilhoso, Caio César, seja muito bem-vindo à Unride, no seu primeiro curso que eu já te chamei pra gravar outro aqui. Eu tenho que ir. Fala, Thalita, obrigado. Antes de tudo, prazer. É um prazer estar com vocês aqui gravando. Como eu sempre falo, a Unride fez parte de toda a minha trajetória de estudo e desde o início aí eu venho agradecendo muito, porque pra mim é até uma realização profissional poder fazer parte aí com vocês dessa saga aí de ensino e tá ajudando a galera, cara. Prazer imenso estar aqui. Quando a gente escuta esse tipo de feedback, a gente tem um sentimento que tá fazendo a coisa certa, sabe? E a gente tá mirando no caminho certo e isso que é legal. Então, é uma honra pra gente estar com você aqui num curso que eu sei que... Você já me deu um spoiler que dá pra fazer uma casadinha ali de conhecimentos. Então, pra quem não te conhece, se apresenta aí pro pessoal, se apresenta na Unride e me conta um pouquinho qual que é o seu curso, o que você tá trazendo aqui pra gente. Show de bola! Cara, antes de tudo, meu nome é Caio César, eu sou artista 3D. E geralmente eu falo pra galera sobre a questão de artista 3D, porque a galera geralmente quando modela, esculpe, gosta muito de se chamar como modelador 3D. E de um tempo pra cá, eu parei um pouco com isso justamente pra gente expandir um pouco a cabeça e largar um pouco os termos técnicos de modelagem e mais pra questão artística. Porque desde o início a gente já começa a liberar a própria mão pra entender que a gente faz arte. Porque eu vejo muito a galera que fala que é modelador, eu vejo que eles ficam muito presos a aspectos técnicos, ferramentais o tempo inteiro. Então, se você aí se considera ainda um modelador, tá na hora de parar com isso também e fazer como eu aí, se chamar um artista 3D, porque é isso que a gente faz. Comecei com o ZBrush, meu primeiro contato, cerca de uns 16 anos de idade, hoje eu tenho 30. E de lá pra cá, cara, eu tinha pouquíssimo acesso, pouquíssima grana. Por isso que eu falo que a Unride aí é bem acessível, é bem barato aí, um termo que a gente gosta de usar. E antes disso, pra estudar 3D, meu PC era bem ruim. Eu tinha que, ele chegou ao ponto de eu ter que ligar, fio com fio, fazendo ligação direta, igual a gente roubando carro. E peguei um trabalho, no trabalho eu tive a oportunidade de comprar um computador pra mim, então eu ficava até tarde no trabalho pra poder estudar o 3D lá. E quando eu meio que comecei a trampar com 3D, eu vi que aquilo era possível ganhar dinheiro com aquilo, minha família não entendia o que que era, ninguém entendia o que que era, então era meio difícil explicar aquilo. Larguei tudo e de lá pra cá eu tive a oportunidade de trabalhar com modelagem de anime, ali pra pessoas físicas, tive a oportunidade de trabalhar com modelagem pra impressão pra loja de decoração, cheguei a trabalhar como coleção inteira de NFT, que me contrataram pra fazer modelo pra NFT, ainda de app de cripto, e por fim me encontrei legal aí trabalhando com miniatura. Hoje eu trabalho com dois patrons mais fixos assim de miniaturas, que é a Arc Villain Games e a Epic Miniatures. Você chegou e falou que você acabou migrando, né, você direcionou todo o seu esforço pra uma área que hoje é a área de impressão, a área de miniatura. Me conta um pouquinho, porque eu acho que é um mercado que a gente não fala muito sobre ele, como a gente poderia falar, e alguns conhecimentos ficam um pouco limitados, a gente conhece grandes marcas que trabalham com miniatura, com colecionáveis, metade do meu dinheiro vai pra colecionáveis, inclusive, Obrigada, Iron Studios, fica aí um beijo pra você. E é um mercado de apaixonados, então me conta um pouquinho como que você acha que esse mercado tá? Tem espaço pra novas pessoas, tem espaço pra novos consumidores também, como é que tá o seu olhar depois de tanto tempo migrando tanto e investindo, não só na sua carreira, mas em você também? Como que estão aí agora as suas visões sobre esse mercado? Aconteceu uma coisa muito importante, há cerca de 5 anos atrás, que foi a democratização das impressoras 3D. E de lá pra cá, cada vez mais elas foram ficando mais baratas, a tecnologia foi ficando mais acessível e, consequentemente, aumentou o número de pessoas que tinham impressoras 3D em casa pra poder imprimir os famosos bonequinhos. Sim. E desses bonequinhos, cara, é o que aqueceu muito, assim, imensamente, o mercado de impressão. E com esse mercado de impressão, aumentou de forma, assim, gigantesca a demanda pra você ter personagens, pra galera que curte um belo RPG ou também pintura de miniaturas. Então, assim, vem crescendo absurdos. É um negócio que tem 5 anos, galera, é um mercado, assim, muito novo. E é muito difícil de encontrar um modelador bom. E eu não tô te falando bom só de ferramental, assim, eu tô te falando bom um cara técnico, o cara que vai se importar se aquela miniatura vai funcionar sendo impressa, sabe? Então isso faz diferença quando uma empresa vai escolher um modelador. E é bem comum, ainda nesse mercado, um mercado tão novo, que a pessoa, que a empresa chegue, pegue uma peça que já foi feita e, às vezes, tem que passar pra um outro modelador mais experiente pra poder fazer ajustes naquela peça. Então, cara, tem muita demanda. É uma coisa que tá, assim, crescendo bastante. Se vocês, pô, basta entrar num site chamado Patreon, jogar ali 3D ou miniatura e vocês vão ver mais de 10 páginas ali de empresa que fazem miniaturas. Cada empresa dessa faz de 10 a 50 miniaturas por mês e eu acho que é só fazer as contas aí pra ver o quanto tá crescendo isso. Paga bem. O segredo é paga-se bem. Paga-se bem. Posso falar preço? Eu não tenho problema com preço. Eu falo preço o tempo todo. Com toda certeza, por favor. Existem dois tipos de mercado, assim, principais, quando a gente fala sobre mercado pra impressão, que eu conheço, que eu domino. É o mercado de Facebook, que é onde mais fácil de você entrar, você vai ter bastante demanda ali, porque é um excelente lugar pra você pegar uma experiência já trabalhando. O Facebook, ele paga um pouco menos, só que eu diria pra você não cobrar menos de 100 reais ali por uma peça, porque não vale a pena nem ligar o computador, assim. Sim. É, pra te ser sincero. Então, uma base ali de 100 reais ali no Facebook, vale a pena. Mas, se vocês verem, por exemplo, o Carne, é o modelo que eu tenho lá no meu Art Station, ele foi uma peça que eu demorei uns dois meses fazendo, e nele eu cobrei cerca de 750 euros na época. O de NFT também, foi na época, também foi pelo Facebook, eu recebia por hora, e cheguei a... Eu tava recebendo 40 euros por hora trabalhando com NFT. E eu recebia cada pacote de 10 horas, eu cheguei a fazer umas 60, 80 horas. E o computador que eu tenho hoje, o notebook, foi tudo com essa grana. Não tá ruim, não, né? Não tá ruim. Não tá ruim. Só que quando você trabalha com empresa, com Patreon, aí a gente vem pra uma área mais segura, porque são empresas maiores, as maiores até, elas oferecem contratos, e são empresas que são mais fáceis de entrar do que colecionáveis. Quando a gente fala muito sobre empresas grandes, tipo uma Iron, uma XM, essas empresas mais conhecidas, por quê? Essas empresas grandes, vamos lá, estruturar em três mercados, Facebook, miniaturas e colecionáveis. E eu tô falando pra você de um caminho, ok? Começar no Facebook, fácil de entrar, maior risco. A gente vem pras miniaturas, que tem muita demanda. Você consegue mudar de trabalho, aprender muita coisa, muito ferramental que é exigido. Ali em média, uma miniatura de 28 milímetros. Ela vai custar ali de 100 dólares a 300 dólares, dependendo da empresa, até 350 dólares. E as miniaturas maiores, chegando a 100 milímetros ou mais, elas podem chegar num valor aí de 750 dólares, mil dólares, uma miniatura só. Então, assim, é uma grana. E dá pra fazer... Uma outra pergunta que a galera geralmente me faz, aproveitando também, das miniaturas pequenas. Quantas miniaturas dão pra fazer, sabe? Dependendo, cara, dá pra fazer aí um pack de... Uma miniatura com três poses numa semana, se tu pegar legal. Então, cada pack que você receber uns 300 dólares, fazendo a conta aí, dá pra tirar uns 1.200 dólares aí numa empresa que você pega, trabalhando só com ela. Não tá ruim, não. Não tá ruim, não. Vamos combinar que não tá ruim? Vamos combinar que não tá ruim. Ó, você me deu aí uma pincelada de coisinhas que você já tá falando sobre, né? E no seu curso. Mas me conta melhor aí, o que você tá trazendo no seu curso? O que as pessoas podem aprender? E o que também, às vezes, elas nem estão esperando. Meu Deus, por que o Caio tá abordando isso? Me dá um pequeno spoiler, não conta tudo. Mas me dá um pequeno spoiler do que você tá trazendo no seu curso pra gente. A gente tem o curso da Elisa, aí na RIDE. E a gente tava conversando sobre isso, tava conversando com o pessoal da RIDE sobre isso. E a gente tava vendo um pequeno gap na questão do início, né? Da base. Como é que a pessoa que nunca mexeu vai entrar ali pra poder engatar na questão do curso da Elisa, que é um curso ali que mostra uma peça inteira, uma peça lindíssima lá, que ela faz. E aí surgiu a ideia da gente fazer uma base mais reforçada. E qual a ideia dessa base, cara? O curso. Basicamente, a gente vai estar fazendo mais de um modelo. Não vai estar fazendo um modelo só. Porque a gente vai estar aprendendo várias técnicas pra gerar autonomia e segurança pra você poder conseguir experimentar esse sentido que eu falei lá do início. Lembra da questão do artista? Era essa a ideia, Thalita. Então, a gente mexe com várias peças ali e também dá uns desafios pro pessoal fazer. Porque a ideia do pessoal sair desse curso, eu não quero, assim, não quero ver a galera mais desse curso. Eu quero que você vá pra outra, galera. Que você curte colecionáveis. Vai pro curso da Elisa. Se você viu o curso da Elisa lá e tava sentindo uma falta ali ferramental e tal, volta pra esse curso nosso aqui que vai ter bastante ferramental. E essa é a ideia, galera. Ferramental, autonomia, esse olhar artístico. E pra vocês largarem essa ideia já de iniciozinho assim de modelador 3D. Chega de se chamar de modelador 3D. Vamos cair pra arte de cabeça. Perfeito. Dá pra juntar os dois cursos, então? Exatamente. Gente, então é isso. Kai, queria muito te agradecer. É um prazer ter você aqui. De verdade, as portas estão abertas. Volte sempre que você quiser. Volte com a parede cheia de funko, que é isso que a gente quer. Cheia de bonequinho, que é assim que o mercado chama os nossos colecionáveis. O que eu acho um absurdo, mas eu já estou aceitando os meus bonequinhos que estão aqui. E de verdade, foi um prazer te ter aqui. Espero que o seu curso, as pessoas aproveitem muito e aprendam muito. De verdade, viu? Muito obrigada. Thalita, brigadão. Obrigado pela oportunidade até de falar um pouquinho aí com você e com o pessoal. E espero poder estar colaborando com isso e agregando aí no conhecimento, não só do pessoal, mas também de conteúdo aqui com vocês da Raid, que eu admiro pra caramba. Só bora. Tá. Cara, eu já... Calma, vem aí. Eu vou te encher o saco no Discord pra gente criar coisas aí. Segura, segura aí. Enquanto isso, gente, é só acessar aqui embaixo o link modelagem 3D pra impressão. Esse curso maravilhoso do Caio já está disponível pra vocês acessarem agora. Aproveita, tá sem ideia. Aí, Thalita, beleza, mas eu vou fazer o modelagem, eu tô sem ideia. Faz o curso de como tirar suas ideias criativas, como tirar uma ideia do papel em branco. Pega o curso de Storytelling do Jânio. Vem, assiste o curso do Caio, assiste o curso da Elisa, assiste o curso de todo mundo, gente. Na Raid tem mais de 60 cursos disponíveis pra vocês aprenderem tudo sobre arte digital. O link vai estar aqui embaixo. Aproveita também o cupom do Caio aí, ó, com desconto pra vocês aproveitarem. Exclusivo aqui na Raid, combinado? Vejo vocês em breve. Ajeita essa coluna aí, para de sentar que nem um camarão. Em breve a gente tá aqui de volta. Tchau, tchau. E aí Ajeita essa coluna aí, ó, com desconto pra vocês, ó, com desconto pra vocês, ó, com desconto pra vocês, ó, com desconto pra vocês. Ajeita essa coluna aí, ó, com desconto pra vocês.